E a gente já está cansado de tanto golpe envolvendo redes sociais e aplicativos. E dessa vez, a armadilha usada pelos bandidos tem o nome da Prefeitura de Goiânia. Fique de olho! A Mel está desempregada há mais de três anos. Em fevereiro, ela fez inscrição para um curso profissionalizante no site da Prefeitura de Goiânia. Recentemente, ela resolveu entrar nas redes sociais e tirar dúvidas a respeito do curso. O que seria apenas um comentário no Instagram, quase virou um pesadelo. O slogan era da Prefeitura, tudo igualzinho da Prefeitura. Aí eu desbloqueei e aceitei. Aí eles me pediram, falando que analisaram o meu perfil, o meu comentário e tal, e que precisava do meu nome e do meu número de telefone para atualizar. Quando eu passei o número do telefone, eles me disseram que iria chegar um SMS com o número de atualização da plataforma deles. Quando eu vi o SMS, eu vi que era um número para hackear o meu WhatsApp. Segundo um levantamento feito por um laboratório de segurança digital, mais de 5 milhões de brasileiros caíram em algum tipo de golpe pelo WhatsApp no ano passado. Os criminosos utilizam estratégias cada vez mais profissionais para atrair as vítimas. Com tanta facilidade na palma da mão, os celulares se tornaram nossos maiores companheiros nesse tempo de pandemia. Mas aí que mora o perigo. Em meio à correria do dia a dia, muitas vezes não nos atentamos com algumas informações e acabamos nos tornando presas fáceis para os criminosos da internet. Por isso, a Prefeitura de Goiânia tem todo um cuidado com as informações ligadas à gestão municipal. Todas as inscrições referentes à Prefeitura, seja o Cine ou seja os nossos programas sociais, elas só são feitas no site, no portal da Prefeitura. Então, desconfie sempre que houver alguma inscrição feita na rede. E, volto a repetir, procure saber se aquele perfil é um perfil verificado pelo próprio Facebook, Instagram, Twitter. Não foi a primeira vez que a Mel quase caiu num golpe de um crime cibernético. Mas hoje, ela já aprendeu a lição. E fica atenta a todas as informações e atitudes suspeitas nos sites. Hoje eu estou ligada a tudo. Qualquer número que eu não conheça, eu já fico meio arisca. Eu já respondo, pois não? Infelizmente, tem muito bandido na área.